Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área, bora pro Bom Dia Análise. Já saíram o Bom Dia Notícias e o Bom Dia de membros, que você acha tudo aqui no primeiro comentário. Que o botão seja membro abaixo do vídeo. Venha prestigiar o canal, venha ser membro do canal. Garanto que você irá gostar e ter bastante conteúdo exclusivo e vai agregando em sua vida. Tá bom? Então o IBR3 na tela, 30 milhões de volume. Depois da vieta a gente começa o nosso Bom Dia Análise. Bora lá então, nós temos um dia de 0 a 0, né? Porque saiu do 1,01 no dia 14 e fechou no 1,01 no dia 15. Tudo certo, isso aqui é até bom. Tá? Volume de 110 milhões de aluguéis, bem estático. E se você não viu, ontem tivemos dois vídeos de oi aqui no canal. Você acha no primeiro comentário. Último é o mais importante, pra ser sincero. Mas o primeiro é tão quanto, tá bom? Então olha lá. E aí nossos aluguéis bem estáticos, oizinha bem estática, não tem nem muito o que falar. Vamos passar direto aqui pela oi e mais informações nos vídeos da própria oi de ontem, tá bom? IBR3 na tela, 5.33. Lembra desse ponto? Aqui que é esse 5.33, a gente já vai olhar lá no gráfico. Tá? 724,6 milhões de volume, um preço médio no 5,24 ali. Um leve aumento de aluguéis, mas se a gente olha pra sexta-feira, vem de redução no semanal, tá bom? 728 milhões na sexta, pra 724 numa quarta, até que tá menor do que a sexta, né? Até onde eu sei fazer matemática. Então, 1,3% ali de queda, 42,69 milhões. Nós temos dois dias seguidos de queda em IRB, depois de uma segunda-feira de super alta. Mesmo assim, ainda temos uma semana positiva. E é o que eu falei, esse 5.33 segurando o ativo como região de suporte o dia inteiro, inclusive. Uma IRBzinha ali corrigindo. Junto com o mercado, né? Já que o nosso mini índice caiu ali 1,11% também. IRB, baixo volume, correção. E resta ser um 5.33 de suporte pra nós enxergarmos uma nova alta. Lá pro 5.64 é o que todo mundo tá desejando, tá bom? E aí seria mais um 5,63% de alta de olho em IRB. Tá bom? Nós temos uma Cogna, hein? Cogna apanhou, tadinha. 3,03 agora no fechamento. Tava 3,21 no fechamento da segunda-feira, hein? Então, caiu bastante aí na terça e na quarta-feira. Perço médio no 3,15 e o volume dá um salto, né? Nós fomos ali de 6,46 na sexta pra 6,5, 1,6, 5, 8, segunda e terça. Só que agora, 702 milhões na quarta-feira, tá bom? Cognazinha ali, 4,42% de queda. É aquela oportunidade de quem não trabalhou uma posição ou quem não iniciou uma posição aproveitar aí uma quedinha, né? E aí comprar um pouquinho mais barato, né? Tá perto dos 3 reais, 2,95 região oficial de mínima, né? De suporte tem os próprios 3 e 4, aqui 3 e 3, os 3 reais, né? Acabar sendo uma região de suporte bem psicológica e aí é questão de confiar na empresa. Por enquanto não tá bonito, né? Claro que não, ela fez topo descendente aqui, né? Mas nós estamos esperando que seja justamente um fundo ascendente para uma contínua alta aqui de Cognaz, né? Então, mais tarde no fechamento de ar a gente dá uma olhada de novo. A semaninha ainda tá levemente positiva. Esperamos uma quinta e uma sexta melhor aí para a nossa querida Cognaz, tá bom? Nós temos uma Gafisa também, no 2,97, andamos muito bem, ó. Saímos da sexta-feira no 2,89 para 3,1 na segunda. E aí 3,03 e 2,97 ali na terça e quarta-feira. O volume vai para 61,6 milhões ali no caso, né? 61,6 milhões. Sobe mais um pouquinho, o preço médio no 3,09. Gafisa dá um recuo novamente, né? 1,98% de queda. A semana ainda positiva. Movimento idêntico à Cognaz, só muda ali os detalhezinhos mínimos. E aí voltamos abaixo dos R$3,00. Gafisa aí dando correção chata, igualzinho. Cognaz, com topo descendente também. E a nossa expectativa é de um fundo ascendente idêntico à Cognaz. O movimento está idêntico, tá bom? E aí, buscando um 3,70 seria a nossa esperança aqui de Gafisa, tá bom? Por enquanto, eu falo esperança brincando, tá? Foco no longo prazo, trabalho de posição e deixa a renda variável variar, tá bom? Mas o cenário brasileiro está complicado mesmo. É em Cognaz, Gafisa e muitos outros ativos acabam sofrendo juntos, tá bom? E aí nós temos uma JHSF. No meia 29 também vem de correção. Isso mede no meia 53 e o volume no 110.1 ali, milhões, tá bom? Volume bem estático, correção em JHSF, 1,72%. Semana também de alto. Movimento bem similar às outras duas. E aqui também esperamos um suporte ascendente. Agora no meia 26, que é a própria região já traçada no ativo. Para buscar o 662 aqui, 676, 705 e vai subindo aí. Nossa querida JHSF. Ainda bem baratinha, hein? Se pensar que estava lá no começo de agosto no 7,90, que bateu a máxima de 8, né? 8 reais em ponto. Está bem baratinha aqui com 21% de desconto. Aproveitem. Padrão de reversão semanal, semaninha complicada. Exterior está feio, parece, pelo que eu li aí a galera comentando. Não sou muito fã de monitorar. Mas vamos ver o que acontece hoje, nosso querido Mercadinho, tá bom? Via 3 na tela, 8,78% de fechamento. Mais uma quedinha em via, que estava bonita, hein? Bateu em 9,2% ali na segunda-feira. 9,05% na terça, 8,78%. Agora na quarta-feira vem de queda, né? Tem 10,53% ali o preço médio. Só que o volume recua, né? 1,321% ali, bilhão de volume. Dá uma recuadinha via 3, 2,98% ali de queda. Voltando muito próximo ao 8,66% região de suporte. Perceba, tivemos um spike de alto ali na quinta. Sexta-feira veio com pancada de queda, apesar do gap de alta. E desde então caímos ali. O gráfico semanal vai ficando mais feio do que já estava, tá bom? E aí o 8,66% é a esperança da galera, tá bom? Sem pressa, sem muita euforia. O varejo está apanhando mesmo. Não é só via 3, é todo, todo, todo o varejo. Foco no longo prazo. E aí quando destravar valor aqui, nós poderemos imaginar aí grandes spikes de alta. E aí quem tiver trabalhado posição, quem tiver bem posicionado, acaba lucrando. E tenha paciência na hora do lucro também, tá bom? Nós temos uma Magalu no 16,62%, o preço médio no 18,63% e 2,040 bilhões de volume. É meio que estático, 2,41% de queda. Da semaninha fica ali com 3,26% de queda. Rompe o 17,02. 14,98 como região de suporte é logo ali, tá bom? E aí segura a trolha aí galera da Magalu. O negócio está feio. Magalu está meio que tirando o atraso. Tudo bem que ontem todo o varejo caiu junto. Mas Magalu parece, já sinalizou ali na sexta-feira. Está meio que tirando o atraso do mercado do que não caiu ainda. Tá bom? Então cuidado galera do varejo. Toma ali o calmante. Não vai enlouquecer. Faz um trabalho de posição consciente. Não fique se alavancando. Foco no longo prazo. Todo varejo caindo aí. Paciência é o nome do jogo. E aí tem o Nelgrid, né? O 5,11% do preço médio no 5,52%. E o volume recua, hein? 15 milhões ali voltando de 19,5% na sexta para 15% agora. O Nelgrid parece que está querendo ligar o motor. Está 0,39% de alta no dia de ontem. 6,96 milhões de volume. Batendo no 4,99 e segurando aí já fazem o quê? Quatro dias basicamente, né? Sexta, dá para considerar até quinta. Quinta, quinta não. Quarta, quinta, sexta, segunda e agora na quarta-feira. Tá bom? Então o Nelgrid bonitinho no 4,99. Gráfico semanal está pintando no padrão de reversão junto com a semana anterior, inclusive. Nelgrid ali 6,9,6 milhões de volume. Ponta de compra? Ponta de compra, né? Você não vai pensar em uma venda no final do movimento de queda. Que é o que a gente imagina. Tá? E aí quem está posicionado lá no meia 16 comigo, né? Vai com calma no trabalho de posição ou só deixa andar aí o ativo. Fica tranquilo aí sem muita pressa de ser feliz. Tá bom? Nelgridzinha bem baratinha. Tá? Temos BID11 no 65,11. Preço médio no 65, o volume dá uma recuada, né? Tinha dado um belo spike de alta de sexta-feira para terça-feira. 830 milhões. Agora voltamos para 809 milhões. 12,4 ali, quantidade de contratos. 65,11. Nossa querida BID11 ali, 3,48% de queda. Ainda numa semana de alta. Tá? 5,89%. É... 3,48% de queda ontem. Nós temos ali um movimento meio que no meio do caminho. Toma cuidado, tá? O toque na LTA era a ponta de compra. Agora você está meio que no meio do caminho. Já perdeu 10% de alta. De repente ele está fazendo aqui topos descendentes para continuar o rompimento. Tá? Cuidado. Tem uma LTBzinha aqui. Tem uma LTBzinha um pouquinho mais macro. Até tem, né? Então cuidado que nós temos aqui defesa de venda. Nós não sabemos se essa LTA vai segurar de fato. De repente o ativo rompe e volta para o 57 lá atrás. Fica meio azedo. Tá? Cuidado com BID11. Todo cuidado é pouco quando você entra no meio do movimento. Deu para entender? E aí nós temos nossa querida LocalWeb no 24,86. Tudo bem. Subiu muito numa terça-feira. Obviamente correção numa quarta. O volume sobe, não agrada, né? 633 milhões de volume. 24,03 o preço médio dos vendidos ficam negativos novamente ali a partir aqui da terça-feira. Tá bom? Então LocalWeb. Movimento tranquilo de correção. 1,82%. Respeitando o 24,85. Apesar do aftermarket dar uma leve rompida. Ele respeita no fechamento oficial. LocalWeb que tem o preço-alvo de 29. A gente falou sobre isso ontem no vídeo da... A mídia tá de sacanagem. Você acha que no primeiro comentário. E aí LocalWebzinha bonita ainda para a ponta compradora. Ficou mais caro para quem não aproveitou a queda recente do ativo. Paciência. Mas ainda está bem baratinho na minha opinião. Ainda temos topos a serem rompidos aqui, né? Renovados no caso. Ascendentes, tá? Como respeita muito o 22,21. A gente tem mais ou menos, né? Obviamente grosseiramente traçado. Um funil aqui de triângulo retângulo. E tá se afunilando. Daqui a pouco vem explosão para um lado. Eu acho que vai para alta. Mas é só o meu achismo. Tá bom? E aluguéis aumentando não nos deixa felizes. Vamos ver o movimento de hoje. No fechamento diário. Tips 3. Um 3,57. Já positivando a carteira pública. Que tem o PM de 3,45. Volume no 9,2. E aí o preço-médio dos vendidos nos 3 reais. Mas aquele da Tips 3. Sobe bastante num dia. Corrige no outro. Sobe no outro. Corrige no outro. Sobe mais um. 7,21% de alta. Aftermarket buscou a máxima. Chegou até a colocar a perninha no 3,59. 3,74 logo ali como região de resistência. E aí nós imaginaríamos um rompimento do 3,74. Ou nós imaginamos, né? Nosso querido gráfico semanal com 17,82% de alta. Quem não tem paciência pula fora se estiver positivo. Eu tô dentro por enquanto. A gente comprou no 3,70. A gente comprou no 3,15 novamente. Nosso PM tá no 3,45. Obviamente com uma alavancagem de trabalho de posição. Nós estamos agora lucrativos, tá bom? Mas a ideia aqui é esperar romper o 3,74. Romper o 4,17. Se bobear. Quem sabe uma realização no 4,94. Não tem pressa pra sair de Tips 3. Se a gente segurou na queda. A gente segura na alta. Lógico. Coerente com sua alavancagem. Coerente com o que você fez aí no ativo, tá bom? Não é pra ficar se alavancando e não se desalavancando. Mas eu não tô com muita pressa aqui em Tips 3, não. Pra quem segurou. Parabéns pra quem comprou no 2,58. Que era uma região de suporte. Melhor ainda, tá? E aí, WEG. O 39,84. 36,65 ali de preço médio dos vendidos. E o volume de alugados meio que se mantém estático. No 9,73. WEG vai ficando mais caro, como eu sempre falo. O barato fica caro. A gente falou um pouquinho sobre WEG no Bom Dia Notícias. Que a galera... Foi o Itaú BBA? Ou foi o Bank of America? Sei lá quem foi. Colocou WEG agora numa recomendação de compra ali no portfólio. Agora já subiu. Tá bom? Dá uma olhada lá no Bom Dia Notícias. WEG 13 tá mais pra realização de lucro. Ou uma espera ali de repique pra uma entrada de ponta comprador. Não apostaria em venda contra WEG. E aí ficou mais caro agora. Quer pular no meio do bonde? Quer pular no bonde andando? E caiu. Você trabalha a posição. Ou você deixa a renda variável variar. Tá bom? Acho que já tá meio que no meio do movimento. Não faria mais pontinha comprador agora. E se fizesse, diminuiria a mão. Tá bom? Foco no longo prazo, é claro. Mas WEG já fez o movimento de alto que gostaríamos, tá? Claro que tem preço-alvo de 50 ali, né? Tem uma longa jornada pra alto. É o que eu tô falando. Se você tá focado no longo prazo, ainda dá tempo na minha opinião. Deixa o like. Deixa a sua inscrição. Compartilha. Vê o Bom Dia Notícias e o Bom Dia de Membros aqui no primeiro comentário. Tem vídeo de hoje e de ontem. Tem maiores altos e maiores baixas de membros. E o normal lá também. Tudo no primeiro comentário. Vire membro se você não virou ainda para prestigiar o canal. Pacote curso completo na descrição se você tiver interesse, é claro. Daqui a pouco tem mais vídeo. Amo vocês. E até os próximos vídeos.